Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta, é a Victoria3 aqui no canal do Aki, eu espero ter vocês comigo. Galera, vamos continuar nossa campanha aqui e galera, no último episódio, nós paramos justamente nesse processo aqui, né? A gente vai colocar o Equador no nosso... no nosso mercado aqui também, vamos fazer isso. A gente tá aí de potência, tá tranquilo, a Rússia tá bem longe da gente ainda, mas a gente tá chegando lá, né? Nós pegamos os outros, a gente pega a Rússia também. O padrão de vida, como é que tá? Radicais tá subindo um pouquinho, é, talvez eu tenha que fazer uma parada aqui, galera. Lá nas leis, aliás, nas instituições, vamos subir um pouquinho a aplicação da lei aqui, ó, pra diminuir a quantidade de radicais devido ao padrão de vida, tá certo? Vamos fazer isso aqui. Outra coisa é subir a lei da educação aqui, ó, pra ter mais acesso à educação. É, basicamente é isso? Acho que basicamente é isso, pessoal. Taxa de conscrição. Ah, isso aqui também é bom. Vou clicar aqui também. Fazer essas bagueiras aí. Um monte de galera aqui com problema, voltando o comboio. A gente tá tentando lidar com isso. Deixa eu vir aqui na parte dos portos. Todo mundo já tá com um porto de carga, né? Não tem muito o que eu possa fazer. Ok, vamos lá. As armas são. Não importa. Vai capturar rápido, com certeza. Eu não tenho portos sendo feitos, né? É, eu não tenho portos sendo feitos. Eu fiz os estaleiros, mas eu não fiz portos. Certo? Eu só tenho certeza se é isso mesmo. Porque eu realmente acho que é isso mesmo. Algumas coisas de luxo que a gente precisa fazer, principalmente porcelana. Galera, é exatamente isso mesmo. Falta clippers aqui também. E falta comboio. Ok. Então, deixa eu fazer alguns portos. Faz em São Paulo. Faz mais um no Maranhão. Faz um em Buenos Aires. E um no Rio. Tá bom? Tá ótimo, né? Então faz aí. Legal. Isso vai garantir um pouco mais de comboios pra gente. Onde que tá as obras? Tô fazendo mina de carvão ainda. Meu Deus. Tá faltando carvão? Tá faltando, mas não tanto. Faltando ferramenta, cara. E principalmente... Isso aqui, né? Tá, indústria de armamento. A gente pode começar a produzir mais. Deixa eu olhar uma parada. Então, lá nas indústrias de armas, que é você. Tem algumas que estão focadas totalmente em... Produz um pouco de artilharia, tá? Eu quero trocar isso aqui pra fuzis. Isso aqui pra fuzis, certo? Certo, ok. Na verdade, vamos lá na construção de novo. Desce um pouquinho. Isso aqui... Você é da guia do amercante ou você é da propriedade privada? What the hell? Não deveria ser capaz de escolher aquilo ali? Ainda tá faltando 10 armas leves, é isso? Hum... Interessante. Tá errado, né? Eu tenho a impressão que tá errado. Não é possível. É, não. A gente tá produzindo mais, ok. Tá. E agora no setor de obras? Mandeira. A gente tá precisando de tanta madeira, sim. Madeira dura, não é, em tanto. Madeira comum, sim. Só que eu posso cancelar alguns desses campos. Muito grosso. Minas Gerais, Minas Gerais, Minas Gerais. Minas Gerais, Minas Gerais. Tá. Eu posso deletar alguns aqui de Minas. Só com três tá ótimo. Tem os estaleiros. Que eu realmente preciso deles. Depois a gente vai vir com base naval e alguns portos, certo? Certo. Então, tá ótimo. É isso aí mesmo. Tá invadindo desse lado aqui. Bem tranquilo, né? Eu deveria ter invadido mais fácil, né? Mas tudo bem. A galera tá rodeando e tal. Pegando os lugares. Já, já. O Equador vai capturar, né? Não tem muito que ele possa fazer, coitado. Tá. Isso aqui precisa de comboia. Tá bom? Já entendi. Tô tentando. Pera aí. Pera aí. Moda de comércio. A gente tá bem de comboia. Acho que eu não tenho pra exportação. Ah, eu até tenho também. Pra importação. Até tenho também. Talvez são só alguns picks ali que tá rolando, né? Tá inativo. Você tá inativo? Vamos aqui, então. Não. Por que que meus fantoches não vêm, né? Seria tão maravilhoso se esses caras de vez em quando participassem. Ah, você sempre... Não. De vez em quando só. Mais uma guerrinha ali. A gente tá desse lado aqui agora. Bem... Não. Na real... A gente tá aqui. Tá em confluxo. Embalo. Vou perder embalo. Pode ser embalo em troca de radicalismo. Pode ser. Pode ser. Algumas coisas improdutivas aqui. Fecha tudo, hein? Se tá improdutivo, fecha. A gente precisa de um comboio. O quê? Comboio pra pegar enxofo. Tá. Deixa eu olhar outra parada aqui, galera. Faz tempo que a gente não construiu uma ferrovia. Deixa eu ver se tem algum lugar precisando. Não me parece. Tudo tranquilo. Enxofre. Vamos dar uma olhada. A gente tá bem de enxofre. Tá... É de sobra, inclusive. Tem bastante chumbo agora também. Não tem problema nenhum. Tudo bem. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha indústria. Boa. Cara que capitulou. Boa, boa. A indústria... Você. Gasta mais tinta. Tinta é um problema. Confesso que eu não me lembro. Não. Tinta a gente tem de sobra. Poderia importar tinta baratinho? Até poderia. Tá bom. Então vamos na indústria de vidro. E vamos fazer ela ganhar mais grana. Picar nela pra fazer o máximo de porcelana possível. Além disso, seria interessante completar as 10 indústrias de vidro aqui. Porque vidro, galera. É uma coisa que falta, entendeu? Não tem o que fazer. Outra coisa que eu gostaria de ver. O que foi? A carência de burocracia. Sério? Estão subindo agora. E daí vai faltar. 10 cem de autoridade. Maravilhosa. Seria interessante. Fazer mais burocracia. Então vamos fazer mais a administração de governo. Fazer aqui onde tem gente, né? Mas cemzinho tá ótimo. O que tá rolando aqui? Partido do mercado. O que tá rolando? Afonso é o guiar. Vou pegar... Esse cara vai morrer. E o novo personagem morre. Deixa eu ver como é que o Afonso é. Deixa eu ver como é que ele é. O que que ele dá aqui? Tem isso aqui. Tem isso aqui. Isso aqui. Como governador vem de autoridade. Bom. Como governante ele dá 20 manobras jogadas diplomáticas. Mas ele gera mais infame. O que é ruim. Ele gera bastante prestígio também como governante. Tá. A gente aceita. A gente aceita. Vai gerar bastante prestígio pra gente. Eu gosto. Falou em prestígio. É muito menos. Mais uma rota aqui inútil. A gente cancelando essas rotas pra não dar preju, né galera? Estamos diminuindo aqui o custo dos nossos motores aqui. Preciso de mais. Preciso de mais. Preciso de mais com certeza. Deixa eu olhar uma parada. Aqui no Rio é o lugar que a gente tá fazendo essas fábricas. A gente tá contratando aqui ainda. Só que cada uma. Ok. 5 tá fazendo quanto? 170. Vai fazer um pouco mais, né? Deixa eu olhar. Cada uma dessa aqui faz 40. Nós ainda estamos. Quanto negativo? 50 negativo. Ah, acho que tá elas por elas. E que estão ali. Deixa eu subir esses estaleiros. Vamos focar nos estaleiros. Bem mais importante do que as madeiras. Depois aí. Base naval, porto, fábrica, etc. Tá ler o primeiro. Talvez base naval, porto, depois. E daí o restante. Estamos fazendo grana. Ferramenta da cara? Sério? De novo? Briguei tanto com... Ah, tá de boa. Essas outras coisas aqui são bem mais caras. Inclusive petróleo. Bem caro. Mas a gente não usa. What the hell? Tem uns 100 pontos ali. Eu poderia... Eu poderia taxar mais alguma coisa. Vamos ver se vale a pena. Porcelana, talvez? Dá uma grana, né? Taxar porcelana aí. Só pra gente fazer mais uma grana. Tu, 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 tu. Legal. Então, bem. Nosso padrão de vida tá subindo. Tá? Tem muita coisa boa acontecendo. Alta comercial tá foda. E é isso. Nossa legitimidade tá lá nas autoras. A gente tá como mercantilista. A gente poderia vir pra protecionismo? Poderia? Poderia. Quero. Acho que não. A gente tá em intervencionismo. Eu gosto. A gente pode ali simplesmente subsidiar nossas próprias indústrias. O negócio vai embora. Mesmo que dê prejuízo. Por exemplo, eu tô na guerra. Eu simplesmente vou lá. Ativo o subsídio das nossas indústrias militares. E só vou. Entendeu? Posso vir aqui, ó. Clico aqui. Eu clico aqui, ó. Pum. Subsidiada. Pronto. Ela não precisa dar lucro. Ela precisa produzir o que eu tô pedindo. Basicamente isso. É um jeito de jogar, galera. É um jeito de jogar. Isso aqui é quem? Dainan. Isso aqui é quem? King. Isso aqui é a Áustria. Ok. O que é isso? Pera, o que que tá rolando? Atração de migração. O olho e a galera se tornam mais radical. Até faz cinco anos ali sem migração pra Minas nem é tão ruim. Tá bom. É ruim, mas poderia ser pior, entendeu? Aqui a gente tá na posição. 521. Arruzindo 687. Tem a impressão que a gente tá meio estagnado aqui agora. Mas a gente tem a impressão que a gente tá estagnado. O grana a gente tá fazendo, né? Poderia taxar menos? Até que poderia. Até que poderia. Talvez pagar um pouco mais pros militares. Até poderia também. É não. Não vai fazer isso não. Isso aqui eu vou fazer. Deixa eu até olhar aqui. Tá faltando um pouquinho dessas coisas aqui. Mas a gente vai ampliar, galera. Nossa... Nosso setor de obras. Um aqui, um aqui, um aqui. Três setorzinhos de obras. Fazer isso aqui rapidinho. Só essas três semanas passarem aqui. Quatro semanas, na real, né? Tô esperando se passarem pra gente terminar esses estalenos. A gente tá crescendo os estalenos. Quanto que a gente tá de dívida? 2.61 milhões. Então, a dívida... Controlada, eu diria. Tem umas flotilhas ali na... Uh! Meu general morreu. Sério? Não. Vamos rolar um aqui, galera. Admiral. Frotilhas. Exploração, romance. Popularidade. Tem ataque e tem defesa. O romance não é muito bom, porque perde o ataque. Naval. Eu tenho devoção. Coragem. Organização. Comando. Estresse pós-traumático. Menos 20 de ataque, menos 20 de defesa. Como estresse pós-traumático. Então, isso aí meio que rebate isso aqui, né? E tem isso aqui. Tá ruim? Não é. Mas nenhum dos dois é maravilhoso também. Pegar esse cara que tem menos consumo de suprimento. Isso que me agrada. Pegar isso aqui. Olha o assassino aí, vai. Posso promover esse cara? Não vai fazer diferença. A gente só tem 18 frotas mesmo. Deixa eu subir esse setor de obras. Bem importante. Daí, pessoal. O que eu quero fazer? Eu quero construir mais alguns quartéis. Mais cinco aqui no Rio. Mais cinco em São Paulo. Cinco em Minas. Tá ótimo. E depois mais algumas bases navais. Um, dois, três. Mais cinco aqui. E cinco. Tá ótimo. Aumentar nosso poderio militar, basicamente. Porque tá caro no mercado brasileiro? Sério? Tá caro mesmo. A gente precisa ampliar a nossa indústria de bala. Dela. Pode ser. Tá fazendo onde? No Rio de Janeiro. Ok. Ampliei, por favor. Começa a usar cartucho explosivo. Pode ser? Pode ser. E ampliei também. Isso vai fazer faltar isso aqui. Onde a gente tá produzindo? No Rio de Janeiro. Ok. Vamos aqui nas construções. Opa. Colocar as indústrias. Fábrica de químicos. Pode vir pra cá? Menos fertilizante, mais coisas. Não pode. Faz mais um aí também. Mais dois. Dobra a quantidade produzida. Preciso dobrar? Não preciso dobrar. Então esquece isso. Porque aqui ainda tá contratando. Tá vendo, galera? Então isso aqui precisa lucrar. E fazer grana de fato. Só que pra aquilo ali lucrar, nós temos que diminuir o preço disso aqui. Tá até que tá zerado. Não tá ruim não. Tinta? Consegui importar de algum lugar sem pagar muito? Os lugares que dão grana, eu preciso gastar alguns comboios. Traz aí, vai. Tem as ferramentas tudo controlado aqui agora. Normalmente precisa de furniture. Basicamente furniture, né? Exato. Tá. Então, vamos pegar isso aqui. Vamos na indústria. Fábrica de mobília. Aqui eu tenho... Vamos aumentar. Ok. Eu quero... Amazonas, não. Buenos Aires? Pode ser. Pronto. Várias furnitures pra gente fazer aí, galera. E na parte furniture, eu adoraria utilizar oficinas mecanizadas em todas. Pronto. Seria legal que a gente focasse em indústria de luxo aqui também. Vou focar em mobília de luxo, porque a gente costuma dar mais dinheiro. Deixa eu olhar aqui. Vamos estar em 130 negativo de mobília de luxo. E 821 de mobília de luxo. Grana tá vindo, galera. Finalmente. Árbicos, administração. Daí já havia um monte de quartel. Deixa eu olhar isso aqui. Tá. Eu preciso... É. Não. Pera. Antes dos quartéis, eu preciso de ferramentas. Deixa eu vir aqui na construção. E vamos setar isso como o primeiro da fila. Pronto. Legal. Deixa essas fábricas de ferramentas rolarem. Depois a gente vai pra fábrica de vidro. Tera 21 semanas pra construir. Isso é muito tempo. Muito tempo. Mas, enfim. É o que é. A gente tá disso aqui e tá sobrando artilharia. É insano, né? E tá faltando anual de guerra. Velho do céu. Por que que falta tanto? Estaleiros. Tá no último nível. Tá no último nível. A gente vai ter que aumentar esse estaleiro aqui. A galera tá migrando pra cá. Tá de boa. As rotas todas faltando comboio. Uma delícia, né? Ai! Falta tudo, galera. Meu Deus. Falta tudo. Não preciso da minha tech pra melhorar meus comboios. Com certeza. Furniture. A gente já tá construindo um monte. Tá sobrando grão aqui, por incrível que pareça. Sobrando pano. Ferramentas que a gente já colocou pra fazer. Víduo também. Tá. Ok. O que que acontece? Se a gente viesse no orçamento? Ah! A gente ainda não tem o terceiro nível. É verdade. Tem esse pequeno detalhe. Eu preciso aqui de... Isso aqui. 4 anos pesquisando. Yo! A gente tá pegando concreto reforçado. Armas de retrocarga. Batalhões podem ser conscritos. Menos exaustão por... Por... Por baixa. Uma ótima coisa. Bem como navio blindado. Tá? Porque a gente vai começar a fazer navio a vapor. Navios melhorados aí, né? A gente vai ter muita qualidade no nosso navio. Isso é uma boa ideia. Ótima ideia de se manter. Ele tá na sinfone em 11 pontos de novo. E... A Espanha nos passou de novo. Alguém não. A gente realmente não acompanhou o desenvolvimento da galera. Ok. Tá fazendo muito dinheiro. Eu não gosto de fazer muito dinheiro, galera. Eu sinto que estou desperdiçando. Vamos lá. Setor de obra de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou meio que go big go home aqui. Eu não deveria fazer isso. Mas tudo bem. Let's go. Aumentar nosso poder de... De... Construção aí, né? Não precisa dar uma elevada aqui no nosso patamar. Não deveria estar fazendo isso. Porque eu tenho que fazer um pouco mais de exército. Eu até falei isso. Comentei isso, né? Exército vai... Vai custar grana. Então não tem isso. Inclusive. Pode ampliar uma vez essa indústria. Você tem? Ela já está para ser ampliada. Mas a artilharia... Acho que era em Pernambuco que não fazia. Pernambuco também faz. Onde era? Na Bahia, talvez? Na Bahia está em Canhões. Troca para fuzis. Fazer mais armas leves. E amplia em dois. Uh! Bahia está faltando pessoas para... Vamos bailar. Comissões de rendimento de construção de luz de armamento. E mais aplicação. Ou 3K de progresso nos repetidores. Gosto dessa ideia. Ganhamos tecnologia, né? Ganhar tecnologia costuma ser bom. Papel? Ops. Botando papel aqui. Carvão. E aí? Carvão é uma constante da nossa vida aqui, né? Carvão realmente é uma constante da nossa vida. Sempre está faltando. E é sempre, galera. Literalmente sempre. Tá. Vamos na parte rural, ok? Vocês todos estão trabalhando com adubo. Pior que tão. O pior é que tão. O pior é que tão. Ok. Usar dinamite para pegar carvão. É uma boa ideia. Usei. Depois a gente faz mais dinamite. Deixa eu até olhar isso aqui. Ok. Vamos ver se está no máximo. Ok. Tem mais duas fábricas lá no Rio. Por então. Ah, tech. Ok. Ah, quero eu o navio blindado? Talvez. Talvez queiramos. Usos de alimento. Plástico. Motação de café. Debulhadeira. E tem isso aqui também. Tá. Nesse caso aqui, galera. Nesse caso aqui. Eu preciso disso aqui, tá? Isso aqui é uma boa. Telégrafo. Mas eu vou com isso aqui mesmo. Porque vai abrir toda uma nova indústria para a gente. Eu meio que gosto da ideia. Agora a gente está bem negativo. E aí? Meio que foi bobi go home. Meio pesado aqui, né? 41k negativo. E aí? Exatamente como queremos. Por quê? Falta explosivo. Tá. Vamos na parte de construção? Subir essas fábricas. Deixa eu só garantir uma coisa. Quantos explosivos uma fábrica dessa faz? A gente está fazendo 240k. Nós estamos devendo aqui... Tá. Dá para fazer mais um. Só para garantir, tá, galera? Só para garantir. Inclusive está caro. Ferro também. Mas ferro também, galera. A parte moral. A gente também pode estar usando dinamite. Está vendo? Só mais 280k? Hum. Vai ajudar muito, né? Agora a gente está devendo aquilo ali. Tá. Eu vou precisar de mais, pelo menos... Quatro fábricas, certo? Certo. É isso, meu. Aqui na construção. Obras. Para ver esses caras lá para cima. Está ótimo. Ok. Let's go. E estamos tentando aumentar, né? Nosso poderio militar aqui enquanto isso. Aqui está nossas leis. Não tem nada exatamente que eu queira passar. Talvez censura seja uma boa. Encontraria uma galera, né? Mas é uma boa. Passar agora, porque senão depois vai ter... Vai ser até difícil. Depois vai ser difícil. Passar isso aqui. Tá. Vamos tentar passar. Falta carvão? Não. Está faltando explosivo. Ok. Está colocando mais explosivo aí no mercado. Fica tranquilo. É justamente o que a gente está construindo aqui. Certo? Certo. Galera, hora de encerrar. Vamos encerrar. Mais curiosidades comigo. Um abraço no ar. Aqui até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.